Esta edição começa com uma notícia que deixou grande parte dos moradores da área rural de Itaiomi, no Vale do Rio Doce, abalada. Hoje, em uma fazenda que fica no distrito de Santa Luzia do Carneiro, um trabalhador que colocava ração para o gado acidentalmente encostou na máquina e foi sugado, além de prensado. A vítima é José Carlos Medeiros, de 39 anos. Ele ficou preso no equipamento e morreu na hora. A perícia da Polícia Civil foi acionada e, depois dos trabalhos periciais militares do Corpo de Bombeiros, retiraram o corpo de José Carlos, que foi levado para o Instituto Médico Legal daqui de Governador Valadares. Amanhã, no Balanço Geral, com Nicoméides Felício, às 11h50, outras informações desse acidente que aconteceu na área rural de Itaiomi.